Olá meus amigos, bom dia, bom dia, com alegria, muita saúde, muita paz Pra você e sua família Eu sou o Thaís do canal Meu Quintal é o Mundo Meus amigos, estou aqui no loteamento Esse vídeo de hoje aqui, da despedida da Casey, da 580L A Reto que trabalhou aqui nesse loteamento Ela trabalhou aqui desde novembro do ano passado Trabalhou um tempão aqui Trabalhou mais de seis meses E o que aconteceu? Eles compraram a Reto, uma JCB Então eu acredito que não vai usar mais ela aqui E ela está fazendo os bicos pra fora Trabalhou a semana passada, a semana inteira, ontem trabalhou E amanhã tem serviço pra ela Só que hoje vou levá-la pra casa, que o serviço é lá perto E aproveitei, vou levar dois palanques aqui Um de calipto tratado E uma lasca aqui de madeira bem antiga, não sei o que é isso aqui Isso é peroba, madeira vermelha, canela, sei lá E eu vou fazer um, plantar uns pés de pitaia lá E vou levar isso aí pra enfiar no chão lá, né Pra pintar a pitaia Então bora lá Hoje acho que é o último dia que a Keizinha vai andar aqui no loteamento Depois eu acredito que ela venha pra cá Quando terminar isso aqui, né Pra fazer a limpeza de algum terreno Vou carregar alguma terra aí pro meu caminhão Beleza, pessoal? Então vamos lá Vamos levar essas lascas, esses palanques lá pra casa Pra me plantar meus pés de pitaia O dia que eu fui ver a Verdanei É... Ficou até bom, não perdi a viagem O cara me deu duas mudas daquela pitaia vermelha Eu tenho da branca, mas ele deu daquela vermelha por dentro, sabe? E aí eu vou aproveitar e vou E vou plantar lá Você disse, quem planta, acolhe, né? Então eu plantando, daqui um ano, dois anos Vamos ter pitaia pra comer É isso aí, meus amigos Daqui a pouco eu volto Conversar com vocês aí Aí, pessoal Eu tô com a reta aqui, ó O que eu vou fazer aqui? Vou fazer umas covas aqui Eu ganhei umas mudas de pitaia Aí eu vou plantar aqui, ó Pranto umas 10 pés de pitaia aqui Aqui já tem um pé de limão Como é que tá carregadinho? É limão cravo, né? Limão rosa Isso aqui é limão Taiti E tem um espaço vazio no meio aqui Que eu plantava mandioca Agora eu vou plantar pitaya Bora lá, então Fazer uns buracos aqui Depois eu mostro pra vocês como ficou Aí pessoal, já enfiei todos os palanques aí, ó Um, dois, três, quatro, cinco, sete Vai ser sete pé de pitaya aqui, ó As galinhas já estão comendo as minhocas aí Aí cavoquei os buracos que carretam E bom que eu bati Bati a estaca aí, ó E o bicho enfiou no chão com força mesmo, hein? Deixei a altura aí de um... Um metro e trinta mais ou menos Que é altura boa depois pra você fazer a colheita, pra você podar, né? Deixar muito alto e ficar ruim Agora eu vou plantar aí Depois eu mostro aí como é que ficou plantado É, meus amigos Prantei ali as pitaya Eu desci com a reta aqui Que amanhã ela vai fazer um serviço aqui Num sítio perto aqui Vai fazer um dreno Trezentos metros de dreno pra fazer Ó o pezinho de laranja aí Carregadinho de laranja, ó Mas o bom mesmo é aquele ali, ó Aquele pé de laranja ali é daquela comum Aquele ali eu gosto, hein? Vou mostrar pra vocês como ficou aí, ó Cada pauzinho desse eu plantei duas mudinhas Uma de cada lado Essa aqui já é uma muda-mãe Essa aqui já deu pitaya, ó Essa é uma mudona boa, hein? Aí eu plantei Sete Sete pés de pitaya E agora é só esperar, né? Crescer E eu acho que daqui a um ano Lá tem pitaya, se Deus quiser E se tiver Quem for acompanhando meus vídeos aí vai ver Aquele ali eu plantei três muda Tinha muda sobrando? Três mudinhas Hoje tá uma tarde gostosa Não tá frio Mas disse que vai esfriar bastante sexta-feira, hein? Hoje tá uma delícia Então tá aí, meus amigos Esse é o vídeo de hoje aí, ó Se tiver gostando Não esqueça de dar aquele joinha aí Pra fortalecer o canal Foi escrito Se inscreva aí De graça Não paga nada Agora eu vou dar uma Uma revisadinha No óleo Na água da máquina aqui Verificar que amanhã cedinha Ela Parte pro trabalho Amanhã sete horas Ela vai pro eito Vamos ver como é que tá A água e o óleo aqui É isso aí, meus amigos Um abraço a todos aí Até o próximo vídeo E chora o pau E chora o pau